Jesus, sejam bem-vindos ao canal Via de Oração, eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal e nesse mês de novembro resolvi fazer algo diferente, algo que eu já estava querendo fazer há algum tempo e não estava conseguindo fazer, que era análise espiritual, mas com um olhar católico, por quê? Porque nós assistimos os filmes e nós só ficamos presos àquela mensagem principal, a gente não observa os detalhes às vezes passa muita coisa despercebido, às vezes muitas coisas que poderíamos aplicar na vida a gente não aplica e eu já faço essa análise há muitos anos, começou por incrível que pareça com o filme Titanic eu já tinha visto, foi o único filme na vida que eu assisti sete vezes, foi o único filme é muito raro eu assistir um filme pela segunda ou terceira vez, muito raro mas esse filme eu assisti sete vezes e na sétima vez falou poderosamente comigo a experiência que eu tive foi muito forte e a partir disso eu comecei a sempre assistir os filmes e sempre buscando aquilo que Deus tinha para falar para mim isso acontece em todos os filmes? Claro que não, mas tem filmes que acontecem, até filme de criança, filme de desenho acontecem e quando foi lançado Nefários, eu primeiro tinha visto um padre falando e aquilo já chamou a minha atenção quando eu assisti, Deus falou muito, mas muitas coisas no meu coração e aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso fazer, eu preciso falar desse filme e daí eu ia fazer um vídeo só para falar do filme e aí o Espírito Santo colocou no meu coração, por que não fazer uma análise mais aprofundada? eu falei assim, então eu vou assistir de novo e vamos ver né e eu escrevi muita coisa, muita coisa eu escrevi, Deus falou muita coisa porque é um filme que ao mesmo tempo que mostra ali como o diabo se manifesta também mostra como nos prevenir contra o seu ataque por que? estamos dentro de uma batalha espiritual esse vídeo é claro para alertar todos os cristãos que se você não tem essa consciência, você precisa ter nós estamos dentro de uma batalha espiritual nós estamos dentro de uma batalha que humanamente a gente não vê tem coisas que enxergamos, guerras, brigas, discórdias e essas coisas a gente vê mas aquilo que a gente não vê para quem é cristão, seja ele católico ou evangélico sabe muito bem que nós travamos, como diz Efésios 6 as batalhas com os espíritos espalhados nos ares então por isso é que eu resolvi trazer a análise espiritual por que com o olhar católico? porque tem coisas que o evangélico não acredita tem coisas que o evangélico, os filmes que eu vou abordar tem coisas que o evangélico não considera por exemplo, nesse filme Nefários o protagonista, ele comete três pecados mortais pecados que se ele não se arrepender que se ele não se confessar, ele não obtém o perdão mas o evangélico, ele não acredita em purgatório o protestante não acredita no purgatório o protestante não acredita na confissão não acredita no poder do sacramento e nesse filme mostra, tem ali um episódio com o padre e ele também fala da força que tem o sacramento do batismo essas coisas o protestante não fala eles não acreditam por isso que é uma análise espiritual com o olhar católico porque são coisas que se tratam da fé católica e eu quero trazer pra você então se você quiser, já deixa aí o seu bloquinho de anotações para que você anote porque tem umas frases muito impactantes no filme e que precisa despertar em nós precisa despertar em nós para que a gente se defenda das astúcias do mal então eu quero começar a pedir no Espírito Santo que o Espírito Santo possa vir tirar todo o tampão dos nossos ouvidos dos nossos olhos vir blindando a nossa mente desobstruindo tudo aquilo que é bloqueio tudo aquilo que possa vir perturbar nos confundir que o Espírito Santo possa nos mostrar com a sua luz a verdade que ele possa nos ensinar e tudo aquilo que será partilhado neste vídeo possa vir agregar na sua caminhada na sua fé que o Espírito Santo nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém então vamos iniciar o filme Nefários foi lançado em abril deste ano sofreu um grande boicote porque além de não ser interessante para todo um público ele também sofreu um boicote porque foi um filme que foi muito barato agora eu não estou lembrando aqui tentei pesquisar aqui não consegui o orçamento do filme foi muito baixo até porque o filme ele se passa ele se passa num presídio e a maior parte o filme dura mais ou menos uma hora e meia uma hora e pouquinha 34, 35 minutos eu acho e ele se passa ali numa sala aonde o diabo de um lado e o médico de um outro e ali eles ficam conversando então é o tempo todo isso no filme mostra uma coisa ou outra ali no presídio uma outra parte do presídio mas se passa nesse cômodo e qual é a história? é um psiquiatra no qual ele precisa ir até um presídio porque o psiquiatra que cuidava daquele detento ele se matou então ele foi chamado para poder ir até a penitenciária porque ele precisa dar um laudo atestando que aquele paciente ele tem sim consciência das suas coisas ele tem sim consciência das suas atitudes e ele pode sim cumprir o o decreto que é a pena de morte o filme se passa no estado de Oklahoma e só para que você se atente é alguns não sei se é a maioria né nós sabemos que há estados que há países que consideram a pena de morte como válida então dependendo ali do grau do crime daquela pessoa ela vai ser julgada ela vai ser condenada a pena de morte aonde pode ser por injeção letal ou pela cadeira elétrica no caso do condenado ele cometeu seis crimes e ele mesmo escolheu a a pena né de que ele queria ser eletrocutado então para que aconteça porque o o ato vai acontecer naquele dia então já está programado para que às 23 horas o detento já possa ser eletrocutado mas para o diretor do presídio ele precisa desse laudo médico ele precisa disso senão vai ter que ser adiado e aí gera um outro transtorno né então por isso que o médico está ali e quando o médico chega no presídio é o diretor até fala olha ele é um mestre de manipulação ele é um gênio absoluto não deixe ele entrar na sua cabeça esse é o primeiro ponto que eu quero que você se atende o diabo ele faz de tudo para perturbar a nossa mente eu canso de falar aqui nos vídeos né a nossa mente é um campo de batalha tem até um livro com esse nome né que eu super indico você ler a nossa mente é um campo de batalha por quê é aqui que ele vem nos perturbar com maus pensamentos vindo trazendo lembranças coisas que já tinham acontecido lá atrás ele vem trazendo lembranças é por isso que a nossa mente precisa sim de oração a nossa mente precisa ser blindada porque senão a gente cai nas suas astúcias então esse é o primeiro ponto que eu quero que você se atende porém o médico ele é ateu então para um ateu ele não acredita se indicar em qualquer coisa não acredita não só no que diz respeito às coisas religiosas mas qualquer coisa o ateu ele precisa assim que seja comprovado né ele precisa ter a certeza da certeza de que aquilo é é o que não é então ele chega a ser até um pouco soberbo né porque ele diz assim eu minto para mim um tempo todo descobrir a verdade por trás da mentira é o que eu sou pago para fazer porque um psiquiatra ele sempre vai achar uma solução biológica psicológica ele não vai te pegar e vai falar ah isso é um milagre ah isso é de deus isso é do demônio não eles sempre vão achar uma explicação para tudo para tudo na vida então ele não acredita de que aquele homem está e supostamente diz que é o diabo ele já não acredita mas o diretor alerta sim assim mesmo né até porque provavelmente o diretor também deve ter passado por isso e mesmo com o alerta ele totalmente desconsidera porque para o psiquiatra ele acha que ele tem um problema psicológico de raiz psicótica ou seja ele perde a noção da realidade é como se a pessoa tivesse uma bipolaridade horas ela 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 faz as coisas fala as coisas daqui a pouco ela esquece está falando outra está fazendo outra então ela perde a noção do que é realidade e no filme tem um momento que mostra isso né mais para frente eu vou falar então o médico chega para poder ali atender o paciente e assim que ele já entra na sala que foi reservada o detento já começa a lhe falar o nome completo a sua graduação seus títulos já começa ali a ficha completa do médico né aonde ele estudou aonde ele trabalha como se realmente ele tivesse ali um dossiê do médico falar da vida pessoal e o médico fica até surpreso mas não se convence né ele pode ter lido em algum lugar alguém pode ter trago para ele enfim ele não considera e daí o detento já pega e fala para ele olha você vai escrever a minha história porque você vai servir ao meu propósito o médico não entende de maneira nenhuma sobre isso né e aí ele pergunta mas de você quem aí ele pega e fala eu sou o demônio eu estou usando a casca que é o Eduardo né o Eduardo é o detento e aí o médico pergunta mas e o seu nome e aí ele pega e fala eu sou Nefaribus que dá o nome do filme Nefaribus que quer dizer nefasto e aí ele fala não eu estou usando essa casca aqui mas ele vai morrer e eu vou passar para o corpo vou usar o corpo de outra pessoa porque eu não morro mas o médico não acredita nisso né e aí o médico fala mas você você cometeu crimes você sabe o que você cometeu e aí ele fala não eu fiz o Eduardo cometer porque eu gosto de ver porque eu faço ele cometer os crimes e na hora que é as consequências né de ele apanhar dele ser pego então eu saio do corpo dele e deixo ele sofrer depois eu volto porque ele é ele é o meu escravo né vamos dizer assim e mesmo o detento afirmando que ele é o diabo o médico continua achando que aquilo é psicólogo psicológico e tal e aí o diabo pergunta você acredita em possessão demoníaca a ideia de uma entidade malévola controlando os pensamentos e ações de uma pessoa você acredita nisso e aí eu pergunto pra você você acredita você já viveu experiências porque muitas vezes o que a gente acha que é possessão pode ser uma contaminação eu não vou entrar nesses detalhes porque não é uma formação de demonologia mas você já deve ter ouvido falar em alguma pregação padres exorcistas falam muito disso que a possessão é o caso raro mas que existe sim às vezes ali uma dominação do mal naquela pessoa assim como tem às vezes em lugares em casas em objetos né isso existe e às vezes a gente acha que ser raro isso não é tão raro mas eu não vou me aprofundar nessa questão é e aí o diabo continua falando né nós temos conhecimento não temos crença e aí o médico pergunta mas como é que se dá a possessão e aí o diabo fala é nós não simplesmente possuímos a não ser que a pessoa vai dando um sim mas vários sims né ou seja são as brechas e o que são as brechas às vezes você pode pensar assim ah mas quem mexe né com o ocultismo satanista é mais propício essas pessoas já estão no mundo demoníaco agora as pessoas que não estão nesse mundo né nesse universo quais são as brechas é quando você vê é quando você se envolve é quando você ouve certas coisas coisas que sutilmente vão nos dominando vão nos fazendo mudar de opinião vão nos fazendo mudar de comportamento porque é só você ver o que está à nossa volta eu vou dar um exemplo bem claro aquela série lúcifer ali retrata o diabo bonzinho né que todo mundo passa até a gostar eu vi eu vi essa série nas primeiras temporadas não terminei de ver não pretendo terminar de ver porque é uma série que seduz e chega num ponto que realmente você começa a torcer pelo diabo para que ele fique com a policial mas você não percebe que o tempo todo a série mostra os pecados capitais eu estou falando estou dando o exemplo dessa série porque foi algo mais recente mas as novelas já faziam isso há décadas se você pegar e for comparar uma novela de antigamente né dos anos 70 80 para hoje você vê a diferença só que sempre teve o adultério a traição a inveja as novelas sempre mostraram essas coisas e a partir do passar do tempo isso só foi aprimorando até chegar ao ponto de hoje você vê ali na novela na série no filme né uma traição e você começa a pensar assim não mas tem que trair mesmo porque merece ser feliz ah mas ela sofre ela tem que separar do marido porque mostra aí uma história envolvente né e coloca aquela música ali você vê a pessoa sofrendo aquilo vai te envolvendo te envolvendo chega ao ponto que você começa assim a torcer assim como eu dei o exemplo da série né e tem filmes assim né a série nela a casa de papel pra quem você torceu duvida que você tenha torcido pros policiais a maior parte 99% das pessoas que viram essa série torceram pelos bandidos só que você percebeu o mal claro que não por quê porque você achava que eles estavam fazendo certo e é assim e aí vem a segunda coisa o diabo engana ele engana ele é sutil ele é sutil hoje em dia o que é certo tá virando errado e o que é errado tá virando certo e a gente não está percebendo isso por quê porque o diabo tem feito sutilmente e a gente tá caindo em doses homeopáticas é assim é assim que a gente tá caindo e daí ele fala que por conta dessas brechas e aqui no filme não fala o que que o Eduardo fez né se ele era envolvido né não fala ele simplesmente em algum momento ele foi dando autorização autorização até o ponto do diabo se apossar do corpo dele né e fazer ele fazer várias atrocidades e aí você pode pensar assim mas isso é impossível é só você lembrar de grandes nomes de pessoas que foram assim Hitler serial killer as pessoas é soldados policiais né no tempo do nazismo até mesmo hoje em dia pessoas que massacram né que promovem guerras você acha que essas pessoas estão tomadas por Deus não não estão pessoas que são canibais pessoas que fazem sacrifícios essas pessoas não estão tomadas por Deus não estão elas estão servindo ao propósito do diabo então isso é fácil de entender e aí o filme continua né ele vai falando sobre essa questão da brecha ele fala tudo começa pequeno e vai crescendo tomando outras proporções aquilo que eu falava no vídeo do Halloween no domingo passado né uma festa que começou com um objetivo e ela foi se deturpando se desfigurando assim como outras festas que vão se desfigurando e assim como estão fazendo hoje com as famílias assim como estão fazendo hoje com a moda com os desenhos com tudo você vê que tudo tem ação e às vezes as pessoas não percebem mas você vê questão de roupas as roupas que dos homens estão mais femininas das mulheres estão mais masculinas os brinquedos que estão ali já com uma pitada de coisas satânicas brinquedos que envolvem coisas de magia tem séries assim tem desenhos assim isso vai dando o que? a curiosidade e mais hoje com a facilidade de pesquisar na internet se você pesquisar hoje da mesma maneira que você pesquisa como fazer um bolo de chocolate se você pesquisar como fazer uma magia vai aparecer pelo amor de Deus não faz isso não mas é o que acontece e aí continua né e aí no filme o diabo fala né tem as brechas né de você utilizar tabuleiro de oija de você invocar os mortos de você brincar com coisas que não é pra brincar com brinquedos brinquedos com tons de ocultismo né o que eu falava é e uma das coisas que mais me impressionou que ele vai falando sobre essas brechas e depois ele pega e fala assim né eu escrevi a fala temos um nível de foco além da sua compreensão esse é o terceiro ponto aí pra você se quiser anotar o diabo tem foco ele não é igual nós seres humanos né que nos perdemos por qualquer coisa eles tem foco e o foco dele é certeiro que é tirar os filhos de Deus da presença de Deus pra ganhar as nossas almas quanto mais ele atrair pro lado dele pra eles é melhor então por isso que ele tem foco o foco de que destruir os casamentos o foco de que de fazer com que é políticos articulem projetos de lei que vão contra a doutrina cristão por isso que tem um monte de lei querendo ser aprovada o foco dele é destruir ali o conceito de família né de homem e mulher gerando filhos não homem com homem mulher com mulher criança não tem que não nasce com sexo ela que escolhe olha a bagunça então o foco dele é ali preciso ele tem um alvo é certeiro que se eu e você não nos decidirmos não nos posicionarmos não temos a reta intenção de viver com convicção o evangelho a gente se perde a gente se perde é e aí ele continua falando né sobre essa questão de ele usar o corpo das pessoas né de sugestionar de induzir porque o diabo ele não lê os pensamentos mas ele lê as nossas afeições o nosso comportamental isso ele percebe ele não sabe o que está dentro de nós mas a partir do momento que a gente dá aquela virada de olho aquele resmungão aquela cara feia ele está vendo tudo isso e ó ele só vai se aproveitando das grechas sabe quando você fica com raiva e aí você começa a vir você começa a lembrar de coisas que nem naquela hora você estava lembrando ó ele vai te sugestionando vai lançando ali as sementes do mal uma outra coisa que você também pode anotar ele fala sobre os graus de possessão que ele começa com a tentação depois com a obsessão com a infestação e finalmente a possessão os padres exorcistas eu falo que essa última fase ela é mais rara mas que acontece mas que também é possível mas desde o momento que o inimigo está ali te tentando tendo infestação já é hora de procurar oração de cura e libertação de procurar ajuda de procurar socorro então se você conhece pessoas que estejam passando por isso corra por ajuda e mesmo com tudo isso que o diabo vai falando para o médico ele sempre afirma mas eu sou ateu eu não acredito em nada disso eu não acredito em Deus não acredito em diabo então para mim você só está com uma você só está perturbado e aí o diabo fala para ele assim você acha que o seu ateísmo irá protegê-lo eu não acredito em anjos ou demônios céu ou inferno então você não pode me machucar o inferno o inferno está cheio de lixo patético que pensa exatamente como você o diabo ainda rir né porque as pessoas que estão que não conhecem a Deus para elas tanto faz como tanto fez né tem umas que até acreditam no céu e no inferno mas não levam isso a sério agora para quem é cristão mesmo dentro da igreja na caminhada muitos também tem esse comportamento de não acreditar acha que o inferno que o diabo essas coisas que estão na bíblia é só uma figura de linguagem para ajudar a cada um de nós a nos conscientizar do pecado tanto que tem padre que não prega sobre o inferno né o que mais tem tem pregador que não prega sobre o inferno parece que é um assunto esquecido porém isso existe isso é real isso é real e infelizmente são poucos os padres né são poucos mas é neles que a gente tem que ouvir que falam sobre a realidade do céu e do inferno e mesmo a gente sendo cristão tendo essa certeza de céu e inferno não quer dizer que o céu está garantido a gente precisa da conversão precisa se arrepender dos nossos pecados e chega no momento do filme que eles estão nessa conversa nesse diálogo como eu disse o filme passa a maior parte nesse longo diálogo o filme passa na maior parte nesse longo diálogo entre esses dois protagonistas o Marte que é o médico e o Eduardo que é o condenado e aí diante disso o médico chama um padre a reação do diabo na hora é de pavor de pavor ele começa a dizer sai daqui sai daqui e daí o padre entra com uma estola colorida você já imaginou de onde que ele é a estola colorida e ele fala para o médico esse daí ele é insano ele não tem nada de diabo não e o padre falou assim eu já tentei conversar com ele mas ele nunca deixou fiquei até surpreso de você me chamar mas eu vou lá tentar falar com ele e aí quando o padre vai se aproximando ele vai se debatendo ele não sai daqui sai daqui sai daqui e aí o padre começa a falar assim nunca conheci um demônio nunca participei de um exorcismo muitas das coisas que nos incomodam são apenas nossos próprios medos e pensamentos desordenados ele encontrou um padre que não acredita na existência do demônio e aí o demônio se aquieta começa a parar de gritar e fala ah gostei de você se eu soubesse eu já tinha deixado você vir me visitar olha a brecha aí o padre não acredita duas brechas que o inimigo ele mais nos perturba uma é de não acreditar e a outra de ter medo medo e não acreditar são brechas enormes no mundo espiritual e aí o padre fica ali conversando com ele e aí o diabo estende a mão e o padre fica com medo não eu vou embora e o padre vai embora o padre é que fica com medo e o padre vai embora então assim a ida do padre até aquele momento não resolveu de nada porque só só fez passar vergonha né e daí o médico viu assim eu tô aqui porque eu posso tirar você do corredor da morte e aí ele fala não você não pode porque você vai você vai matar três pessoas antes de você sair daqui hoje e ele fala eu não vou matar ninguém eu sou médico a minha função é outra não é de matar e aí o médico pede uma prova ao demônio né ele fala assim então por que você não entra no meu corpo aí ele fala ué mas você não é ateu você não se diz que é inteligente né então o médico o demônio começa a confrontar o médico e aí nessa hora ele vai pegar e vai começar a falar pro médico é de que ah você se diz inteligente mas você mata também você não é melhor do que eu você é pior e ele fala mas eu nunca matei ninguém aí ele fala você matou sua mãe aí o médico fala é ela estava sofrendo porque a mãe dele estava doente num asilo e aí ele assim pra pro médico a melhor opção era a morte consentida só que aí o diabo começa a pegar e jogar isso na cara ué mas ela mas ela tinha uma herança de 3,6 milhões de dólares uma bela herança não é verdade e ele fala não mas ela ela já ela já tinha um diagnóstico terminal ela ela não tinha mais que sentir dor e aí o diabo se aproveita nesse momento né de que ele não era um bom filho ele começa a jogar na cara o diabo começa a jogar na cara dele você não era um bom filho que todas as vezes que você ia lá visitar você ficava você não tinha vontade de ir quando você ia você queria vir embora logo você não gostava de estar ali porque você lembrava do sofrimento que você teve na infância e começou a falar da infância dele e daí nesse momento o médico começa a ficar assim mas como é que ele sabe disso já começa ali a surgir a dúvida lembra que no início quando ele chegou no presídio o diretor disse pra ele cuidado pra ele não perturbar sua mente aí já começa que até então ele não considera nada ele não considera ali as coisas que o diabo fala ele não considera nada mas quando ele começa a falar detalhes do problema da mãe da infância ele começa a ficar ó tem alguma coisa aí mas ele não dá o braço a torcer né porque ele é ateu e daí ele começa a falar assim né aí ele já o médico já quebra aquela conversa e já começa ali falar do problema específico que o detento tem porque ele tava ali também com o diagnóstico do outro médico que tinha se matado ali dizendo sobre o seu problema só que aí nessa hora quando o médico acha assim agora eu vou pegar e vou mostrar pra ele que eu sei de detalhar todo o problema de saúde dele aí o demônio começa a falar porque eu tenho um transtorno dissociativo de identidade isso causa isso isso começa a falar começa a descrever as coisas como se ele que fosse o médico e aí quebra o médico de novo porque ele vê que o demônio entende do problema então peraí ele é um doente que sabe o que ele tem então ele já começa a ficar aí dentro dele você começa a perceber no filme que ele começa a ficar um pouco confuso mas ele não dá o braço a torcer ele não dá e uma das coisas que eu anotei que é bom você também se ligar é que o diabo ele é paciente ele não é impaciente como nós ele não é impaciente uma coisa que o diabo você é paciente pra perder aquela alma pra perder não no caso ele quer ganhar aquela alma e fazer Deus perder ele é paciente então por isso é que quando a gente sofre uma tentação do pecado a gente fica naquela luta de fazer ou não fazer fazer ou não fazer mas a partir do momento que você cede é que o pecado entra enquanto enquanto você pensa e não alimenta ainda não é pecado se você fica ali alimentando alimentando começa a virar pecado por quê? porque cai no coração e do coração vem pra nossa atitude e é daí que a pessoa trai rouba mente faz as coisas todas o diabo confessa que o inferno é um lugar doloroso ele sabe e ele começa a dizer nesse momento ele começa a falar sobre a criação ele diz que a criação do ser humano foi uma afronta para o diabo ele diz que ele não chama deus ele chama deus de inimigo ele fala o inimigo ele quis nos destruir ele quis ele fez o ser humano para nos destruir para nos afrontar por quê? eles não admitiram e aí é aquela história da prova dos anjos eu não vou me aprofundar aqui mas conta que ali os anjos teve uma prova sofreram uma prova para que realmente eles tivessem não porque deus queria que o servisse mas que ele tivessem ali para servir porque eles queriam e por isso que teve uma parte que concordou e a outra parte que não concordou mas é engraçado que nessa parte ele pega e fala ele fez de você a sua imagem mas nós refizemos de você na nossa ao mesmo tempo que ele fala que deus os humilhou eles se aproveitaram disso para usar o ser humano contra deus e é por isso que hoje está essa torre de babel é por isso que hoje muitas pessoas têm se entregado ao pecado muitas pessoas têm se entregado às orgias a verdadeiros pecados horrorosos por quê? porque para muitos tanto faz como tanto fez querem viver a vida como deve ser vivida achando que só tem o hoje e nada mais importa sem se preocupar com a salvação de sua alma e é assim o mundo está assim não só perverso pela sexualidade desregrada mas também pela corrupção pelas maldades contra a criança contra as mulheres exploração sexual tráfico humano essas coisas todas horrorosas que acontecem no mundo não só no nosso país mas no mundo então diante disso o diabo ele conta ali a versão dele e é por isso que muitos satanistas eles acreditam nessa ideia eles acreditam realmente de que os anjos decaídos foram injustiçados por isso que cada vez mais os satanistas estão se mostrando antes o que era escondido agora eles estão se mostrando estão mostrando ao que veio bem chega o momento do filme que ele vai falar o segundo pecado mortal lembrando que o primeiro pecado que ele chamou de morte com dignidade é a morte assistida é a eutanásia como cristãos católicos evangélicos nós não estamos de acordo com isso nós somos a favor da vida e essa questão é muito grave porque cada vez mais além de terem países que aprovam isso isso acontece muito até no nosso país é porque a gente não sabe mas acontece e o segundo pecado que ele vai falar é o pecado do aborto porque ele começa a falar da namorada do médico e aí ele começa a contar você você não quer ter esse filho então por isso que você incentivou ela a fazer esse ato até porque você já está com outra ela nem sabe que você vai terminar com ela nessa hora dá um nó na cabeça do médico dá um nó porque ele fala mas ninguém sabia disso ele já fica desconcertado se ele antes já estava ali tentando resistir nessa hora ele já fica desconcertado porque daí ele vai sair da sala e vai tentar telefonar para a clínica e aí quando ele consegue falar a atendente falar ela já está repousando porque ela acabou de fazer a prática e foi exatamente na hora que ali o diabo ficou ali falando está sendo nesse exato momento eu já posso ver porque ele faz uma e nessa hora assim é uma cena bem impactante sabe porque ele fala ali do exato momento que está acontecendo a atrocidade e ele e ele insinua de que aquela criança está indo para o inferno a igreja ela ela nos diz que a criança que que é morta no ventre de sua mãe ela não está condenada não está condenada porque ela foi tirada a força não foi por escolha dela uma coisa é uma pessoa que tira a sua vida e outra é uma pessoa que não tem direito de escolha e é arrancada né então para a igreja essa criança não está no inferno eu já ouvi de um padre dizendo que essas crianças elas ficam uma outra parte de um purgatório eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não achei algo concreto para poder entrar nesse assunto então para não falar besteira eu prefiro não entrar mas uma coisa é certa essas crianças não estão no inferno eu vi uma pessoa falando elas estão no limbo não sei não sei eu queria trazer aqui um documento que comprovasse né mas eu não achei então eu não vou dar certeza mas elas não estão no inferno justamente por isso porque elas não não foram de vontade própria a pessoa que tira sua vida é que sim ela pode ser condenada mas aí tem aquela questão que nem a igreja afirma isso né porque naquele momento ela pode estar possuída naquele momento ela pode se arrepender enfim a gente não sabe mas a pessoa que apoia essas atrocidades ela comete pecado mortal ela não pode comungar ela precisa se confessar urgente e nem nem a pessoa que pratica nem a pessoa que apoia então se você apoia essas coisas você está em pecado mortal você não pode comungar antes de confessar então nessa cena é muito forte né porque ele relembra até os sacrifícios que aconteciam que e isso acontece no dia 31 né de outubro no Halloween crianças que são sacrificadas né e é por isso que tem aí uma bancada política querendo apoiar né tem um grupo aí querendo apoiar a desculpa que o médico dá é dizendo assim ah mas o corpo é dela ela que decide né ele se exenta totalmente da responsabilidade ele se exenta totalmente da participação e aí o diabo é a hora que ele acusa e é isso que ele faz comigo e com você ele nos incentiva a pecar nos incentiva a cometer o erro nos incentiva a nos ele nos incentiva a quebrar a aliança com Deus e na hora que a gente peca ele nos acusa ele coloca vergonha ao ponto de a gente às vezes nem querer confessar de nem querer voltar a comunhão de nem querer buscar de novo a Deus da tamanha vergonha da tamanha o peso por isso que lá na época de Jesus Judas foi e se matou porque o diabo jogou ali com força né e em nenhum momento ele se lembrou assim ah mas se eu me arrepender e se eu pedir perdão não ele já se declarou ali como condenado e tirou a sua vida então é assim que acontece muitas pessoas tiram a vida por conta disso não se arrependem não vem ali uma saída e diante desse dessa cena forte o diabo fala uma coisa também que é muito impactante ele chama Jesus de carpinteiro e ele fala assim o carpinteiro sente agonia quando despedaçamos uma criança gente essa parte do filme é uma dor na alma é uma dor na alma bem o médico pega e vai lá né e e e vê que realmente aconteceu já o ato e ele já volta transtornado pra cima do do detento né como é que você sabia disso ninguém mais sabia e aí uma outra coisa pra você se atentar o diabo diz pra ele assim eu estou observando você estou analisando você eu escolhi você estudo você por suas fraquezas meu irmão e minha irmã o diabo estuda as nossas fraquezas estuda eu eu tinha falado né que ele estuda as nossas afeições ele estuda as nossas fraquezas justamente pra poder ó entrar pra poder fazer com que a gente caia é por isso que uma pessoa que quando tem aquela primeira conversão né e daí é uma pessoa que precisa largar um vício seja de bebida de cigarro de pornografia por isso que você precisa ser firme porque nesse estágio inicial a tentação vai vir com força né gosto sensação cheiro né as coisas vão vir ali pra te seduzir é por isso que você precisa ser radical se necessário for interromper com as amizades por quê porque as amizades de farra as amizades da gandaia da noitada da balada elas não vão entender então se você continuar ali naquela rodinha você vai cair se você não tiver a firme determinação você vai cair e é claro que isso não isenta quem já está na caminhada há muito tempo não quem está de pé vigie para não cair às vezes quem está na caminhada há muito tempo comete esse erro ah eu já passei dessa fase então eu não corro o risco de cair não o que mais tem acontecido hoje é só você olhar para muito movimento muita comunidade pessoas de anos de estrada anos de caminhada anos de vivência muitos dando mal testemunho muitos saindo dos seus grupos da igreja e aí aquela pessoa que você via pregando cantando ali com as coisas da igreja envolvida essa pessoa hoje só está em balada em tardezinha e ainda coloca eu estou feliz eu estou curtindo a vida e vai mostrando um monte de coisa ou então às vezes a pessoa continua ali dentro da igreja mas continua postando posta essas coisas sem vergonha nenhuma sem pudor nenhum que testemunho que essa pessoa está dando uma pessoa assim você acha que tem autoridade para falar das coisas de Deus não tem não tem uma vez que a gente começa a estar com Deus mas a gente faz aquilo que a gente quer a gente supra as nossas necessidades as nossas vontades como a gente quer a gente perde a unção de Deus a gente perde a aliança com Deus e isso é muito grave muito grave é uma das coisas que eu observei muito nesse filme a gente precisa lutar para não perder a nossa aliança com Deus para não perder a nossa intimidade com Deus continua chega num ponto que agora o próprio diabo começa a se utilizar daquela daquela confusão que já está na mente do médico porque até então antes dele falar da namorada ele estava ali começando a ficar encucado mas não dava o braço a torcer mas no momento que ele relatou a situação da namorada ele já começou a ficar descontrolado e daí o médico vai afrontar o diabo e ele fala assim nós somos livres nós temos ampla informação combatemos combatemos o racismo a desigualdade de gênero pessoas podem amar quem elas querem seja quem eles querem faça o que eles querem a diversidade é real combatemos o discurso de ódio que falar a verdade agora virou isso né estamos reivindicando a superioridade moral e aí o diabo fica rindo ele está falando essas coisas e o diabo está rindo e aí ele pega e fala assim vocês não sabem nem ler e interpretar não é verdade? o graduado lê o nível da sexta série você tem jogadores de basquete ganhando milhões mas usando tênis feitos de mão de obra escrava eu fiz questão de escrever essa fala né do ator e ele fala atualmente 40 milhões de escravos no trabalho no prazer no ter no possuir escravos sexuais o discurso de ódio é falar a verdade nós nem inventamos tudo isso mas vocês já fazem tudo sozinhos ou seja o diabo joga a isca mas a gente já estraga tudo já bagunça com as coisas todas de Deus né igual a história lá do Halloween a gente já vai deturpando tudo porque hoje nós queremos o que nos moldar melhor hoje nós queremos moldar as coisas de Deus para a nossa realidade nós queremos moldar a palavra de Deus para nós não peraí Deus está falando amai-vos uns aos outros ah vou ficar só com essa parte com o restante não Jesus Jesus falou tome sua cruz ah mas não preciso levar isso ao pé da letra né eu posso viver do jeito que eu quero e Jesus me ajuda a carregar então eu dou para ele carregar né porque ele carregou mesmo a cruz por nós então a gente começa a deturpar até porque já tem um um levante aí querendo reescrever a Bíblia né há maldades em todos os lugares e ninguém se importa atingimos nosso objetivo lentamente com os filmes TV sua mídia nós desensibilizamos você ou seja o relativismo e o indiferentismo isso não são coisas parecidas o indiferentismo é aquela pessoa que não esquenta mais que nada ó ah tá tendo guerra mas é lá fora do Brasil isso aqui não vai chegar no Brasil não só que aí acontece um uma briga feia sei lá em São Paulo ah mas é em São Paulo eu moro aqui no Rio de Janeiro aí acontece no Rio de Janeiro ah mas não é no meu bairro é no outro bairro as pessoas estão assim indiferentes ah tem tantos passando fome ah mas isso é lá na África só que tem tem gente passando fome do seu lado ah alguém vai dar alguma coisa para comer as pessoas estão indiferentes estão indiferentes com a dor do outro com as coisas do outro aquilo que as pessoas falaram tanto na época da pandemia né ah que a gente tem que valorizar as pessoas que a gente tem que cuidar uns dos outros e isso já foi esquecido já foi só naquela época só já esqueceu tudo então isso é o indiferentismo o relativismo é você pegar vou dar o exemplo da igreja né eu pego ali a palavra de Deus mas eu moldo do meu jeito ah Deus fala para eu converter mas Deus fala para eu ser feliz então eu vou ser feliz Deus fala para amarmos uns aos outros é mas eu não preciso perdoar quem me fez mal né até porque eu não vou estar de coração e Deus fala que nós temos que estar com o nosso coração limpo mas aquela pessoa não ajuda então eu não preciso perdoar só que esquece que Jesus fala o que perdoai os vossos inimigos mas essa parte é esquecida então a gente vai relativizando ah é fala de adultério no filme ou na novela ah mas ele merece ele não cuida da mulher ela tem mais que trair ele mesmo ou então em referente a um negócio passou a perna lá no sócio nossa ele tem que se vingar porque é é ele tem que provar do próprio veneno então ele tem que se vingar então você consegue perceber que a gente vai sendo ali levado por essas coisas para poder fazer o mal a parte do perdoar do se colocar no lugar do outro do perdoar setenta vezes sete a gente esquece porque a gente vai sendo conduzido as coisas que o inimigo faz ele não se revela logo ele vai mostrando aos poucos ele vai se revelando ele vai mostrando até quando vê que você caiu na arapuca aí ele te pega então a gente vai concordando com as coisas às vezes sem perceber hoje o que mais acontece na internet a pessoa coloca lá uma frase aí começa ah mas eu não concordo ah porque não é assim ah você escreveu errado ah porque é isso e as pessoas vão ali né as pessoas são valentes na internet então as coisas começam aos poucos aos poucos continuando já estou quase acabando e o diabo ele fala ele fala ele termina essa parte dizendo né vocês não conseguem ver nem mais o que está na frente de vocês é porque a gente já perdeu o senso das coisas né já perdemos ali o senso do que é verdade e o que não é acontece um outro fato né a todo momento o detento né que está ali possuído pelo diabo ele fala você vai escrever um livro e ele fala mas eu não vou escrever um livro de você e aí ele pede para conversar no caso com o Eduardo e aí ele pega e deixa por alguns momentos né e aí tem essa transição o diabo sai do corpo e aí o Eduardo se mostra né e quando ele se mostra ele já se mostra descontrolado ele já se mostra ali atordoado você já vê que não é uma pessoa normal por quê porque ele sabe das coisas que fez mas ele não queria ter feito ele sabe da culpa que carrega então ali o peso da culpa né o peso da dor ele fala ele me faz sentir dor ele me faz que eu apanhe então você vê ali o sofrimento né de um ser humano você vê o sofrimento mas a gente tem que ter cuidado com essa questão né por mais que a pessoa esteja sofrendo por causa de uma possessão ela fez uma escolha então por isso que ela precisa fazer um caminho de libertação de renúncia de confissão por isso que existe um processo por isso que o padre exorcista ele já não fala né é uma possessão porque precisa de um caminho a pessoa pode sim se libertar mas ela precisa fazer um caminho caso ao contrário ela viveu da consequência da sua escolha no caso dessa história ele vai sofrer a consequência o quê de pagar com a sua vida porque ele mora num país que tem essa lei as pessoas condenadas são levadas a morte então é isso que vai acontecer e o diabo não vai deixar que ele se arrependa né porque ele já pegou aquela alma pra ele e um fato que acontece que aí já é a parte derradeira do filme né o médico é chamado pra ir visitar a cela do detento e lá ele descobre ele vê um livro tá com o nome dele ele fica até surpreso ele falou assim mas eu não escrevi isso e aí o diretor é mas tá com o seu nome e aí ele conta né ele falou que eu ia escrever um livro sobre ele mas eu falei que não ia fazer isso e aí ele fala assim mas como é que mas como é que tá o seu nome então ele fica intrigado com aquilo né e ao mesmo tempo tem um outro como se fosse um caderno aonde tem fotos desde a infância dele até a fase atual tem ali reportagens tem ali todo o dossiê do médico e ali ele começa a ver né ah ele já tava me estudando porque alguém tava ajudando alguém tava trazendo informação pra ele então ele tem a certeza ali que ele não tá possuído pelo diabo que realmente ele sofre de um problema psicológico só que a gente tem que tomar cuidado e lembrar que o diabo tem os seus meios né ele usa pessoas ele induz as pessoas então ele pode sim ter induzido alguém a ajudá-lo a trazer essas informações no filme não fala sobre isso mas é uma coisa que a gente tem que se atentar que é justamente pra quê? pra que o médico cometa o terceiro pecado que é dar ali a sentença da morte né porque se o médico coloca lá ele tem problemas psicológicos eu não eu não atesto eu não atesto que ele tem sã consciência para os crimes então ele não ia sofrer a pena e aí você pode pensar assim ah mas o bandido tem que morrer como cristãos a gente não pode pensar assim por mais que a pessoa mereça né mas a gente não pode pensar essas coisas e aqui é hora de a gente pensar em e aqui eu quero trazer uma reflexão pra você eu tinha falado né anteriormente de que como cristãos nós não podemos ser a favor da morte que a gente tem que defender a vida defender a vida desde a concepção que a gente não pode apoiar seja qual for o caso da mesma maneira pra uma pessoa que está sofrendo na no hospital uma pessoa que está em coma eu não tenho direito de dizer desliga os aparelhos eu não tenho direito de dizer ah pode dar uma injeção porque em séries principalmente séries de médico todas elas pelo menos acho que eu já assisti sempre tem um episódio que tem esse assunto e ali a trama ela te envolve ao ponto de você pegar e falar assim é melhor que vai acabar com o sofrimento só que como católicos e aí eu quero lembrar o olhar católico como católicos a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente pode pagar o nosso purgatório aqui em vida então essas pessoas que sofrem essas pessoas que estão aí em coma a gente não sabe é mistério de Deus mas elas podem estar pagando o purgatório delas e quando morrer é direto para o ser mas a gente não sabe às vezes a gente quer aliviar o sofrimento daquela pessoa mas aquele sofrimento Deus está utilizando para converter e quando a gente se intromete a gente quer dar uma de Deus então o filme e isso foi o que mais me chamou a atenção porque eu ouvi outras análises e não vi ninguém falando sobre isso a gente tem que entender que é Deus que dá a vida e nos chama na hora da morte não é a gente que tem que decidir e isso vale também para quem é médico você como médico você não pode pegar e receitar para suas pacientes pílulas injeções remédios para poder evitar a gravidez você como médico não pode induzir a família a desligar aparelho ou dar remédio para aquele paciente que está sofrendo que está em coma que está em fase terminal você tem que ali ajudá-los a falar assim não a hora dele vai chegar na hora que Deus quiser que vai levar então você como médico você não pode induzir e aí chegando no terceiro ponto ele como médico ele poderia não ter dado ali o aval concordado com aquilo ele deixou com as suas emoções com a raiva porque foi uma mistura a raiva ali se sentiu ali humilhado usado que até então ele estava começando a acreditar que ele poderia estar possesso mas aí quando ele vê aquele livro aquele caderno ali com a vida dele ele já fala assim não é tudo mentira e aí tanto que quando ele vai confrontar o detento depois o detento fala né a sua terceira morte que porque ele concorda e daí vão preparar o detento para ser executado que seria naquele dia então a gente tem que tomar nossa consciência defender a vida sempre não cair nessa questão de que ah eu vou aliviar a dor não a gente não tem esse direito a gente não é Deus e daí o filme termina né é mostra ali ele sendo eletrocutado e aí ocorre que o espírito vai perturbar o médico e daí ele pega saca uma arma e coloca na cabeça né ele atira três vezes mas a bala não sai porque antes dele dar o primeiro tiro ele fala assim que Deus me ajude e aí ele aperta pá pá ele aperta três vezes e uma das vezes a bala sai daí ele percebe que Deus agiu porém uma outra coisa também que as pessoas não notam é passa um ano e aí já aparece o médico dando uma entrevista e aí ele fala né que durante aquele ano ele foi atormentado pelo diabo de que o diabo ficou ali ele não dá detalhes do que aconteceu durante o ano né o filme não fala sobre isso só fala sobre essa questão de que ele ficou ali um ano então ele ele resolveu escrever um livro pra alertar as pessoas então ele não fez o que o diabo queria que era escrever o livro dele ele fez diferente porém em nenhum momento ele fala que se arrependeu dos crimes no caso que ele cometeu com a mãe com a namorada pela participação pela omissão ele não fala que se arrependeu ele não fala que agora eu sou cristão ele não fala seja católico ou evangélico ele não fala ele não fala assim eu procurei ajuda de um padre eu procurei ajuda de fulano não ele não fala então as vezes você entende assim ele se converteu não ele não se converteu não em nenhum momento fala isso no filme em nenhum momento tanto que o rapaz que estava entrevistando ele pergunta assim você é crente? aí ele responde não não sei se iria tão longe ou seja ele não se considera um crente ele não se considera católico convertido e daí o mais interessante é a resposta do entrevistador que diz assim mas você vai encontrar a verdade eu não sei se ali aquele entrevistador tem alguma religião mas ele consegue perceber que assim que ele está em busca de algo que ainda não encontrou então por mais que ele tenha escrito um livro alertando as pessoas do mal não quer dizer que ele seja religioso e por que eu estou falando isso? para que a gente tenha cuidado quando você vai comprar um livro cuidado com o nome do livro não é porque está falando assim ah é orações para pura libertação pode ser totalmente contrário aquilo que a igreja católica ensina pode ser totalmente o inverso assim como tem muita gente pela internet que fala um monte de coisas e que não é católico que não é cristão então cuidado com aquilo que você ouve cuidado com aquilo que você vê cuidado com aquilo que você consome para sua vida espiritual e isso é um outro alerta isso é uma outra observação e aí o filme termina assim é tem termina com com essa com esse texto que eu fiz questão de escrever há uma grande batalha acontecendo quer percebamos ou não a batalha entre o bem e o mal e somos todos participantes querendo ou não e aí a pergunta que fica é você crê ou não crê você está aí também na batalha ou não está você está no indiferentismo você está no relativismo ou você está aí perseverando essa é a mensagem maior do filme estamos dentro de uma batalha mas a nosso o nosso papel é de lutar o nosso papel é de combater combater o mal lutar para ser santo lutar para para viver os sacramentos viver na coerência da nossa fé viver de acordo com a palavra de Deus essa é a mensagem final do filme eu sei que o vídeo ficou longo mas eu queria detalhar algumas coisas eu acabei não falando mas Deus sabe de todas as coisas era essa a mensagem que eu queria passar que eu e você possamos ser firmes e buscar a Deus com todo o nosso fervor buscar a Deus enquanto podemos encontrá-lo os dias estão difíceis e vai ficar mais difícil às vezes a gente acha que a perseguição só é lá fora mas já acontece aquilo então vamos evangelizar vamos propagar a verdade vamos ser fiéis principalmente ao nosso Senhor amém que o Espírito Santo te ilumine que o Espírito Santo te oriente e que você possa sim buscar a cada dia ser fiel ao nosso Senhor Jesus amém no próximo domingo também vamos analisar um outro filme com outro olhar com uma outra temática essa temática foi mais voltada para a cura e libertação para a parte espiritual eu espero que que você possa buscar mais a Deus e buscar aí bons livros para você ler boas pregações eu te indico a você buscar ouvir as pregações do Padre Duarte Lara que são uma maravilha uma grande catequese uma grande aprendizado livros para você ler do Padre Gabriela Morte do Frei Elias Vela procura esses livros que vai ser uma ótima catequese para você e para o seu crescimento espiritual bem se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho não deixa de curtir esse vídeo e se você quer que eu analise algum filme específico deixa aqui nos comentários tá bom vou gostar muito de ver a sua opinião e também se você gostou dessa análise fica com Jesus que Deus abençoe você que Nossa Senhora te proteja interceda pelas suas intenções e que os santos anjos nos guarde São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate fica na paz